Seguimos em busca aqui do título da Premier League firme e forte com o Chelsea, 60 pontos, mas dois jogos a menos que o segundo colocado. Então, mano, a gente tá literalmente numa fase muito boa, tá? E a reta final, né? 27 jogos, tem 38 na Premier League, falta pouquinho, estamos realmente próximos de conquistar a Premier League depois de uma temporada horrorosa no City. Inclusive, já mandei o recado pro meu amigo Mu, que tá lá no City sofrendo, eu falei pra ele, eu falei. Vai lá dar uma olhadinha no vídeo dele, não sei se saiu ainda, mas, mano, eu falei que foi a pior coisa que eu fiz na minha carreira. Tem ido pro City, ele também não tá muito feliz lá, não. Enfim, vamos lá, o time vai pegar o Aston Villa, é um time com alguns jogadores reservas, ou não? Esse meio campo tem jogado direto, né? Tem jogado direto nos últimos jogos. Ó o Moreira vindo, faz o cruzamento. Que isso? Para, Mendy, para. Você não fez isso comigo, né? Mano, o Mendy acabou de estragar aqui, simplesmente, esse possível gol. Não, Mendy, não faz isso com a gente. Já escantei pro Chelsea, vem bola lá no meio da área, martel pra fora. Fofana, Lucas tentou, Christensen, agora cortou. Muito bem. Ih, rapaz, Diaby pegou a bola, vai bater. Voltou, tira da linha, irmão. Briga aí, Fofana. Mandou muito. A gente perdeu na velocidade. Agora o cara veio seco ali, a gente deu o tapa e escapou dele. Se manda. Bola pro Fofana. Vai o Fofana. Toca no meio. No Moreira, olha o Moreira pra fazer! O Chelsea sai na frente, Moreira Jr. O moleque faz. Uma jogada bem construída, né? A gente saiu no contra-ataque rápido. Um a zero pro Chelsea, bom início. Protege bem a bola. Com recuperação de bola. Fofana, toca no Lucas. Lucas, devolve pro Fofana. Fofana, perdeu. A nota lá que é dele, o príncipe do Egito, Salah. Pegou firme, de muito longe. O goleiro... Cruzamento. Olha o passe pra trás. Perdeu, filho. Eles tão vindo pro ataque. Uma hora vai encaixar o contra-ataque, tá? Olha, eles tão deixando espaço. A zaga tá super alta. Se a bola chegar bem pro Lucas, pode contar que o segundo gol vai rolar. Mas agora também tem que defender bem, né? Se não defender bem, aí o gol vai ser do lado deles. E lá vem eles. Cruzamento. Os vilãs, vem pro ataque, vem pra cima. Ó, aí, ó. É o que eu tô falando, ó. A defesa, recupera. Mata o ataque que era bom. A gente já faz a finta aqui. Escapou do camisa 14. Lá vem ele. Mais uma finta. Eita de novo. Cai cedo, ex-Chelsea, né? Começamos com ele aqui. Nessa série ele tá no West, no Aston Villa, quer dizer. Cuidado, cuidado, cuidado. Chute. Pegou o nosso goleiro. Deixou, deixou o braço. Descanteio. Bezamento. Olha o gol. Marquinhos. Subiu no segundo andar. Pô, deixaram o Marquinhos sozinho ali também, né? Tinha um cara marcando, mas... Cara, que bobeada, hein? Agora entrou N com o cu. Agora. Vamos lá, vamos lá, Chelsea. Boa bola pro Fofana. Vai, Fofana. Ah, para, Fofana. Pelo amor de Deus, mano. Saudades do Jackson. Tá louco. Chuta a bola, pô. Foi dar um peixinho pra quê? Cara, que isso, mano. Cruzamento. Tira Marquinhos. Traz pro meio. Escapa ali do próprio Marquinhos. Toca no meio. Boa tabela o Marquinhos. Foi muito bem agora. Protegeu bem. Escapamos. Toca de novo. Olha o chute do Lávio. Fia. É, vamos empatar esse jogo, né? Acabou. Um a um. E eu pensei que a gente ia fazer outro no contra-ataque. No fim, o time ficou correndo atrás da bola. Se a gente olhar aqui, ó. 66%. Cara, isso irrita muito nesse UFC, né? Vários jogos seguidos a gente fica correndo e correndo atrás da bola. É isso. Não aproveitamos. Tivemos uma nota baixa também e um resultado ruim. Mas nada nos preocupa ainda em relação aqui à liderança. 61 pontos. Um jogo a menos que o City. E já temos outro jogo seguidinho aqui contra o Newcastle. Que tem 39 pontos. Olhando a artilharia, a gente segue também na liderança com 23 gols. Agora, aquele plano de tentar bater o recorde de gols na Premier League, que é 31, né? Vai ser complicado, hein? Acho que vai ser complicado. Faltam poucos jogos aí. Não sei se a gente vai manter e vai conseguir. Confira na tela a escalação do Newcastle. E lá vem o Lucas. Já drible o primeiro aqui. Tapsou bebrabo, hein? Não deixou a gente passar. Boa recuperação. Bola voltou para os caras. Chelsea fazendo uma pressãozinha alta aqui, ó. Vai, vai, Fofana. Botou o pé na bola. Não era Fofana, né? Era meio campo, velho. O Washington está jogando no ataque. E o Newcastle vindo. Vai chutar, vai cruzar. Toccolho. Chute. Golaço do Álvares. Julian Álvares. Cara, só faltava o Chelsea amarelar nessa reta final, pô. O contra-ataque deles foi fatal. O passe aí foi ótimo. E o Julian Álvares é bom demais. Mas eu não estou entendendo também o treinador. O pochetinho, ele está escalando o time. Não alternativo, mas com vários jogadores aqui. Tipo, estranho. Esse meio campo não pode ser titular. Ele está sendo titular. Tipo, ele tem jogado vários jogos seguidos. E o NKU tem entrado no segundo tempo. Bora. Olha o passe do Tome, mano. Olha o passe do Tome. Olha o Lucas, de fora da área. Colocado. Nossa, mano. Cara, se eu contar a quantidade de bola que eu acerto na trave, nessa série aí. Olha. Tenho certeza que já foi mais de 10 vezes. Lá vem o Newcastle. Tenta por cima. Aí não, né, amigo? Ah, para. Meu goleiro. Velho. Pega de normal. Pega normal a bola. Boa recuperação. Vamos. O time está muito mal. O NKU entrou agora de novo. Já toca de lado. Ai, meu pai amado. Mano, a minha nota está horrorosa. Porque o time não consegue jogar. A bola mal chega no meu jogador. É mais um jogo daqueles que o Chelsea está correndo atrás da bola. Correndo atrás do tipo de adversário o tempo todo. Vamos. Olha isso, velho. Boa. Vai, time. Acerta o passe. Tome tocou mal. A gente vai ser substituído. Certeza. Boa bola no Tome. Um hermoso. NKU. Vai, NKU. Não. Não. Não é assim, time. Olha o Nuno Mendes. Vocês estão vendo como estão acontecendo os erros bizarros? Aí. Boa bola. Pelo menos empate, será? Cruzamento. Boa bola. Meu Deus do céu. Estava impedido. Mas, pelo amor de Deus, mano. Boa bola do Enzo agora, hein? Cara, que bolão do Enzo. Nossa, perdemos essa bola. Não é possível. O Gaia está marcando aqui como se fosse Copa do Mundo, né? É o jogo da vida dele. Sai fora, Gaia. Lucas consegue escapar do Gaia. Bola lá do outro lado. Colou a tabela. Traz para a esquerda. Enzo. Ah. É. A gente foi substituído. Até prefiro, mano. Porque o time está jogando tão mal. Tão mal que é melhor ficar fora. Tá ligado? Melhor ficar de fora. E terminou 1x0 aí para o Newcastle. O Chelsea, que estava tranquilo na liderança. Com dois jogos a mais. Parece que quis botar um fogo no campeonato de novo, né? Quis dar uma de botar fogo. Essa é a verdade. Se liga. Agora o City, ainda com um jogo a mais, está na liderança. A gente tem que empatar pelo menos. Mas o time está numa fase tão horrorosa que eu não sei se a gente vai conseguir empatar. Mais um jogo seguido. São quatro jogos seguidos pela Premier League. E o time não consegue jogar bem. A gente vai jogar contra o Bornemouth. Vamos ver o que o Pochetinho vai fazer agora. Vai. Vamos fazer o treino aqui. Deixa eu ver o que o Pochetinho vai botar para o jogo. De novo esse meio-campo, pelo amor de Deus. Tira esse cara aí. Esse Schuch alguma coisa. Tira, tira, tira. Demite, demite ele. Manda embora. Não é possível que esse cara vai jogar sempre. Cara, horroroso. Sério. Não faz sentido. Tem até um N com 89 no time. Mas vamos torcer para o Chelsea fazer uma boa partida, vai. Pelo menos uma vitoriazinha de 1x0 já me faz feliz. 1x0, gol chorado, já está contando. Na tela da EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani. Comigo está o grande comentarista e amigo Raio Ribeiro. Aí. Opa. Aí pediu para ser expulso. Já fechou o tempo. Vai para o chuveiro. Mal começou o jogo. Record. Expulsão recorde. Esse Anthony aí está com a cabeça quente. Que doideira. O que esse cara fez, hein? Vamos lá. De fora da área. Colocado para fora. Fofana. Tentou o Lucas na frente. A gente briga, não. Chegou ali o zagueirão primeiro. Boa jogada. Chute fora da área. O lançamento para o Tome. Que bola. Que bola para o Tome. Vai, meu meio-campo. Faz o gol. Não vou comemorar porque eu estou com raiva de você. Mas é isso. Pelo menos faça isso. Gol do Chelsea. Vamos. Gol do Chelsea. Que queime mais minha língua. Que jogue melhor. Que faça mais gol. Vamos embora. Eles estão com a menos. A gente tem que aproveitar. Ganhou na velocidade. Vai invadir a área. Levou. Bateu. Pegou o goleiro. Defesaça. Cara, o Nunes não vai acertar uma bola nesse jogo? Como é que pode? A gente está com mais, né? E a gente está com menos posse de bola. Aí, boa bola no meio. Não dá para se acomodar com o azar. Bolão, cara. O mais importante é garantir essa vantagem até o intervalo. A gente puxa para o meio. Tenta mais uma finta. Fomei, né? Vou bola para o Fofana. Fofana devolve. O Thiago se vem tocando a bola. De fora da área. Pegou. Descanteio. Cruzamento. Faltou. Hermoso faz. 2x0. É isso. Para tirar a bazica nossa também, que não está acertando chute, finalização, nada. Entrou uma finalização. O Hermoso fez o gol. Chelsea 2. Simando camisa 10. O time dele está todo exposto. Vai, Fofana. Vai para a área. Vai nada, Fofana. Vai nada. Vou eu mesmo. Vou eu mesmo. Está lá. Gol. Gol. 3x0. 3x0. Esse jogo é um jogo da raiva. Estou nem comemorando direito, mano. Depois de dois jogos péssimos. 3x0 para lavar a alma. E olha a torcida pulando, né, mano? Torcida felizaz. Mas também, se não ganha de 3x0 com um a mais, se bem que o Chelsea dos últimos dois jogos foi tenso. Foi tenso. Esse jogo aqui estava melhorzinho. Olha, chegamos roubando aqui. Bola para o Tome. Fofana. Tem o Tome. Vai o Tome e faz o cruzamento péssimo, né? Conseguimos tomar um gol ainda, velho. Conseguimos tomar um gol ainda, velho. É inacreditável. É inacreditável. Os caras tocaram a bola por uns, sei lá, 10 minutos. Vencemos por 3x1. Mas esse Chelsea não está me deixando contente nos últimos jogos. Não tem jeito. O time não está convencendo. Cara, isso aqui é ridículo. Com um a mais. Os caras tiveram 67% de posse de bola. A gente, 33. Não dá, Chelsea. Vamos começar a jogar mais. Apesar de toda a raiva, né, dos últimos jogos, a gente está liderando ainda. Isso é ótimo, né? Quer dizer, o City está na frente. Mas a gente está na disputa. É isso que eu queria falar. A gente está na disputa ali. Faltam poucos jogos. A gente não pode dar bobeira. Só faltava o City ganhar. O City. Qualquer time pode ganhar. Essa é a Premier League menos o City. Não admito. E, cara, foi um período chato aqui de jogos da Premier League, né? Olhando o calendário, se liga, mano. Aston Villa depois, logo em seguida, Newcastle. Logo em seguida, Bornemouth. E agora, logo em seguida, o Leeds. Então é pesado aí, principalmente para o físico dos jogadores. O Leeds tem 23 pontos. Está na zona de abaixamento. Eu não me atrevo a falar mais nada. Porque sempre que eu falo alguma coisa dos times estão lá embaixo, o Chelsea entrega. Então vai ser jogo difícil, tá? Como se fosse um Chelsea-Manchester United. E o treinador repete aquele meio campo para o jogo. Beleza. Bora, bora, bora. O juiz deu o pênalti? Que isso? O juiz deu o pênalti? Eu fui tentar o drible. Foi nada, mano. Foi nada. Foi nada. Beleza. Melhor para a gente. Lá vai. Lá vai para a batida. Camisa 10. Aí ele não perde. Isso. Ele é brabo. A cobrança é perfeita. Num lance ali que o juizão achou um pênalti para a gente. Melhor para o Chelsea. Melhor para o camisa 10. Essa cobrança é muito irada, né, mano? Como ele vai bem, ó. Toma. Agora vem o Leeds. Tocando. O Chelsea está aqui atrás. Que bola para o Renze. Cortou para dentro. Vai tocando. Cambiaço. Tabela linda. O chute. Pegou o goleiro. Escanteio. Dava para encaixar essa bola, goleiro. Escanteio de novo. Tirou o Moreira. A gente deixa a bola passar. Tentou parar ele, ó. Já ficou para trás o primeiro. Traz para o meio. Vai levando. Esperou o Moreira passar. Moreira. Devolve. Ai, tentei um toque no meio. Toquei errado. Cruzamento. Cabeçada. Boa, meu goleiro. Dá para ganhar aí, Fofana. O cara é baixinho. Nossa, não foi tão bom do Fofana. Bora, tome. Lucas. Fofana. Fofana. A torcida perde. Vai daí. Toca no Lucas. Escapou. Cruzamento atrás. Cruzei mal agora, hein. Olha o goleirão deles. Olha o goleirão. Vai, vai. Aperta, 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 aperta. O goleiro teve que chutar. Olha o Gart. Bateu forte. Que isso, Gart. Quase fez. Escanteio. Cruzamento do Lucas. Tira ali no primeiro pau. O jogador do Leeds. Lucas. Cruzou lá no meio da área. Tirou na hora. Voltou para ele. Sai. A gente escapa. Toca. Bola chega. Chuta, filho. Ah, para. Olha o Leeds. Vai chegando. O cara trouxe a bola lá. Boa, Tome. Não deixa. Escanteio. Cabeçada. Vem, vem, goleiro. Vem, 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 vem. Saiu mal. Tome vai ganhar para a gente. Boa, Tome. Vem o Lucas trazendo. Bola no Moreira. Ah. Então, Guga, foi o primeiro gol do Manchester United. Olha os caras fechando, chegando. Está empatado em 1x1 aos 19 minutos. Está 1x0 só para a gente tomar um gol. É rápido. Boa. Lucas dá o tapa. Acha que o Moreira, o Moreira perde a bola. Cara, a gente vai tomar o gol. Quase. Escanteio. Tirou ali o Moreira. Ih, rapaz. Foi todo mundo para o ataque. Se manda o Lucas. Já ganhou do zagueiro. O zagueiro vai fechar bem aqui, ó. Passamos dele. Ah. Inventei moda, né? Inventei moda. Agora o time deve estar pistolaço comigo. Quis fazer golaço. Quis fazer golaço, mas a gente venceu o jogo pelo menos 1x0. Foi uma atuaçãozinha um pouco melhor do Chelsea comparando os outros jogos. E seguimos na caça do City com um jogo a menos. A gente não pode tropeçar. Ah, os caras estão vencendo tudo, velho. Bom, esse episódio foi meio doido. O Chelsea jogou muito mal nos jogos. Me irritou bastante. Fiquei irritado aqui pra caramba. E outra coisa é que o Mendy, o goleiro do primeiro jogo, evitou o nosso gol histórico, mano. A gente ia fazer um gol ali de... Esqueci como é que é que eles falam? De escorpião, pô. De escorpião, tá ligado? Ia fazer um gol de escorpião e o goleirão acabou salvando. Próximo episódio a gente vai seguir aqui na UEFA Europa League. Então, fiquem ligados. Espero que o Chelsea melhore um pouquinho. Esse episódio foi tênis. Tamo junto e fui.